E aí Gui Gui João Paulo Então chama Vai, trava, vai, trava, vai, trava, vai, travando Pai sentando, pai sentando, pai sentando, pai, travando Pai sentando, pai sentando, pai, travando com a rabita Pai sentando com o popô Ela quer sexo grupal, hoje ela vai se acabar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela sentar Ela quer 1, 2, 3, 4, um pau pra ela sentar Um vai na buceta, um outro no cuzinho, pra eu toca pro iet O outro vai mamar Ela quer 1, 2, 3, 4, um pau pra ela sentar Ela quer o piranha Vai, 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 toma toma, 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 toma o piranha E aí novinha safadinha, olha só o que eu lembrei Envolve na batida, empina a bunda, fonte de ti Aê piranha, esse é o DJ João Paulo Pode, 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 pode vir que ele é o Picard dinossauro Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô Ela quer sexo, grupa hoje ela vai se acabar Ela quer um 2-3-4 pau pra ela sentar Ela quer um 2-3-4 pau pra ela sentar Ela quer um 2-3-4 pau pra ela sentar Um vai na buceta, outro no cozinha pra eu toca Poh, outro vai babar Ela quer um 2-3-4 pau pra ela sentar Ela quer um Vai, 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 toma, toma E aí novinha safadinha olha só o que eu lembrei Envolve na batida empina a bunda pro DJ Aê piranha esse é o DJ João Paulo Pode, 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 pode vir que ele é o picado de dinossauro Um luto